Meditação para o dia 14 de julho Abismos Diz misteriosamente o salmista que um abismo chama outro abismo. Sim, o abismo de nosso pecado chamou o abismo do sofrimento. Quando pecaram nossos primeiros pais, logo se fez sentir o castigo, a dor. Eva daria a luz aos seus filhos entre gemidos e dores. Adão comeria o pão com o suor do rosto, isto é, com a dor e o sacrifício. Ali estavam os dois abismos do pecado e da dor. Um terceiro iria chamar os dois primeiros o abismo da misericórdia divina. E este se abriu no Calvário. E os outros dois se precipitaram nele, no abismo da cruz, isto é, no abismo do amor misericordioso. Sempre abismo a chamar abismos. Muitas vezes a Santa Margarida Maria e a confidente das suas santas chagas, a humilde irmã Marta da visitação, Jesus repete que seu coração divino e suas chagas divinas são abismo de misericórdia, oceano de misericórdia, de tal modo profundo e extenso, que dá bem uma imagem do infinito. Abismo cuja profundidade e vastidão são incomensuráveis. E há ainda quem, desconfiando sempre da misericórdia infinita, queira medir as profundezas do abismo do amor misericordioso e julgar o infinito pelo finito. Que insensatez, que mesquinharia, medir pelo egoísmo de nosso coração o imenso e eterno abismo de misericórdia do coração sacratíssimo de Jesus. Abismo de miséria, cala-te e adora. Para a miséria, só a misericórdia. Para um abismo, só outro abismo.